E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um mod bacaninha, agora o mod de Aquaman, essa nova versão do Aquaman 2019 do filme, que foi adaptada aqui para o GTA San Andreas, aqui uma adaptaçãozinha bacaninha para a gente poder estar zoando. Então, esperando carregar aqui, eu vou demonstrar para vocês, vou deixar o link direto para o download aí na descrição do vídeo, no GTA Inside, que ele postou, e quando vocês fizeram o download é só adicionar tudo dentro da pasta modloader, ou modloader, como a gente já conhece, exatamente como eu fiz aqui. Então, eu vou iniciar um jogo aqui, um jogo aqui para a gente demonstrar, né? Então, está aqui, tem um arquivo de texto, instalação manual aqui, eu adicionei quando vocês fazem o download, instalação manual, vem aqui uns animações, um monte de scripts, e o manualzinho aqui com todas as teclas aqui, para ativar, digite Aquamanon, tecla 3, tecla caps lock, RX, pulo, tab, e por aí, e ainda tem uma missãozinha secreta. Então, eu vou tentar demonstrar para vocês aqui, o mais rápido possível aqui que eu consegui, tá? Já adicionei no modloader, aumentei a prioridade, e é só ativar o código aqui, ó, está aqui dentro do modloader, aqui ó, Aquaman, aumentei a prioridade para sobrepor tudo. Vamos iniciar aqui, vamos iniciar aqui um new game, FPS travado no 25, que eu quero demonstrar sem nenhum problema, né? Sem erro nenhum, tá? E vamos lá, então vamos começar digitando aqui para aparecer o Aquaman, A-Q-M-A-N-O-N, e ativou aí, ó, aparece aí o Jason Malmoa, protagonista do filme Aquaman, Ele está com o uniforme do Zeus, Zeus não, do Poseidon, quando ele pega o tridente de Poseidon, automaticamente aparece esse traje dele aí, tá? Que é o mais louco de todos. Melhor do que aquele amarelinho lá. Então, temos aqui novas animações, quando você aperta para correr, ó, olha a velocidade com que ele corre, a não ser que você bata em algum canto aí, E ele está abrindo os braços aí, porque ele está freando, ó, ele freia quando você está correndo em muita alta velocidade, ó, quando você vai parar, ó, ele abre os braços, tipo, freando. É porque é tão, é tão pouco, olha aí, ó, é tão apertado aqui o mapa, não tem muito amplo, né? Não é muito amplo para correr aqui, é muita velocidade para pouco espaço, ó, então tá aí. Tem a corrida, tem o novo pulo aqui, ó, ele tem um super pulo, ó, você pula, ele vai bem alto, tão alto que ele cai no chão, que nem papel. Se você apertar duas vezes o botão de pulo, ó, ele vai dando um impulso para frente, ó, tá vendo? Tá? Um impulso para frente, se você, enquanto pula, ó, você pode ir pulando, antes de cair no chão, você pode apertar para ele dar uns pulos aí, tá? Agora, se você pular, ó, ele solta um poder, e apertar a tecla X, segurar, ele solta tipo uma queda de raio, trovão, junto com ele aqui, ó. O pulo e segura a tecla X. Olha aí, e quem estiver perto ou estiver embaixo, vai embora, tá? Então, pulo e X. Aí, tá bem na cabeça do cara ali, ó, o cara caiu que nem bosta aqui no chão. Olha aí, que bacaninha, né? Ou num veículo aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo acertar o veículo. Pulo e... Olha aí, tem uma... pegou meio de longe, mas pegou, porque tá pegando fogo. Tá? Tecla 3, deixa eu ver qual que era a tecla 3. É os raios na cabeça do pessoal. Deixa eu ver se eu tenho que estar com o tridente na mão. Tá? Acho que eu tenho que mirar. Ah, tá, eu mirei aqui, ó. Segurei o mira. Deixa eu ver se ele vai... É, não precisa segurar a mira, não. Só tá perto das pessoas. Ele... Ele pega quem estiver mais próximo. Raios. Tá bacaninha, hein? Tá bem legal. Dá pra você voar, aí, ó. Certo? Caps Lock mais a tecla 1. Ele tem que soltar um poder aqui. Deixa eu carregar os pedestres aqui do cenário. Deixa eu ver. Caps Lock e a tecla número 1. Ele soltou uma bola de raio. Eita. Tá? Caps Lock e a tecla 1. É um raio, né? Olha lá o raio. Agora deu pra ver o efeito. Tá muito claro de dia. Pegou um lado e um outro no meio da rua. Deixa eu ver se eu acerto aquele veículo ali, ó. Eita. Aí sim, ó. Só calcular mais ou menos aqui a distância que ele solta um raio, ó. Bacana, hein? Eita. Essas animações ficou muito boas. Ai, pixi. Ai, meu Deus do céu. Com a água do... Esse Jason Malmore aí é um bunda mole mesmo. Um jatinho de água desse aí. Um jatinho de água. Toma. Legal, hein? Super pulo e tudo mais. Opa! Ele é resistente a tiros e explosões e tudo mais. Deixa eu ver. A tecla R que eu marquei aqui no papelzinho, os comandos. Ó, ele abre. Ele faz esse movimento com as mãos como se estivesse abrindo espaço no vento, né? Se segurar a tecla R, ó. E andando ali, vai empurrando. Tá? Como se estivesse abrindo o ar, né? É tanta explosão. E por aí vai. Lá vem o bombeiro de novo. O outro é a tecla X e eu já demonstrei. Que é o super pulo, né? Tá bem louco. Tab mais L invoca aqui o Alligator. Deixa eu apertar aqui. Tab e L. Olha aí. Um amiguinho dele aqui das profundezas do oceano. Um Alligator, né? E esse Alligator funciona como um membro de gangue. Se você mirar numa pessoa aqui, por exemplo, e atacar essa pessoa, o Alligator vai automaticamente atacar ela. Tá? É um pedestre, né? É uma adaptação, mas dá pra entender. E ele funciona como um membro de gangue, como eu disse. Apertando a tecla H, ele para. Só depois que ele conseguir pegar as pessoas. E a tecla G faz seguir aí o Jason Malmour. Agora pra fazer ele parar, ele vai ser difícil. Parou. Aí, ó. Então aperta. Deixa eu ver se ele tá parado ou se tá seguindo. Tá parado. Deixa eu apertar a tecla G. Pra chamar ele, ó. Ele vem pra perto. Aí vai sempre seguir o Jason Malmour. Aí, ó. Vamos ver se ele corre. Ele corre também, ó. Eita. Eita. Largatixa. Ixi, eu não consigo correr reto aqui. Se eu apertar a tecla H, deixa eu ver se ele vai ficar aqui. Vamos ver. O certo é ele ficar parado no canto dele aí. H. Ele não tá ficando? Fica aí, besta fera. Deixa eu ver. H. Ele não tá ficando. Ah, então deixa ele vir. E a tecla, deixa eu ver. É a tecla G. E é isso aí. Agora no oceano. Vamos ver se ele nada também no oceano. Agora ele ficou lá, o miserável. E temos aqui o poder do tridente aqui, ó. Que ele solta um poder aqui, ó. Não sei se vocês viram. Deixa eu fazer na parede aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Só que tem que segurar, tipo, a tecla, ele andando para frente ao mesmo tempo. Aí ele... Ele explode tudo. Olha, ó. Quando pega o golpe... Aí... Explode tudo. Pega alguém aí. Aí. Dois. No terceiro... Aqui, ó. No terceiro ele dá um mais potente. Né? Um. Não. Não. Então, você pode dar, tipo, movimentar ele sem o tridente na mão, andar e apertar o segundo clique do mouse, ó. Ele solta esse poder também. Tá? O bacana é ele com o tridente. Vou meter a bicuda. Ah! O super poderes tem que estar sem o tridente na mão, ó. Para ele dar o super poderes, ó. O tridente na mão, ele não dá o super soco ou o super chute. E aqui na água, ó. Vamos nadar aqui. Ele é um peixe, né? Então, dentro da água é só você movimentar que ele automaticamente pega essa super velocidade aqui. Ixi. Caminhando sobre as pedras. Olha aí. Isso é automático, tá? Esse nado dele em alta velocidade. Se você clicar para ele nadar mais profundamente, ó. Ele perde a velocidade. Aí você tem que segurar a tecla de correr. Aí ele dá aquele impulso dentro do mar. Sabe? Igual no filme que ele dá aqueles impulsos que vai de uma vez. Até o áudio aí, ó. Aparece aí também, ó. Tá? Ele dá até uns pulinhos aí, igual golfinho, ó. Ele tem que estar no fundo do mar aí. Aí pegar o embalo, ó. Se eu segurar para cima, ó. E é isso aí, galera. Dá para você estar zoando. Caso bugar aqui os efeitos... Deixa eu demonstrar para vocês. Bora, Jason. Tá vendo os efeitos ficarem bugados assim? É só desativar e ativar o mod, ó. A, Q, A, M, A, N, O, N. Vai desativar. E ativa de novo. A, Q, M, A, O, N, N. Ativou de novo aí. Colocou os efeitos, ó. E sumiu os efeitos do corpo dele, ó. Tá vendo? E para finalizar, uma pequena missãozinha que o auto adicionou, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa letra aqui, ó. MC. Só que aqui, ó. Deixa eu colocar ele para ele... Cadê? É dentro daquele navio lá que diz e ativa, ó. O nível de procurado. E olha, reparem nessa animação dele de pulo, ó. Cadê? Ó. Olha aí que bacaninha, ó. Ele dá uma pirueta. É que o polícia já vem com tudo, ó. Deixa eu tentar subir de novo para mostrar para vocês, ó. Essa animação de pulo, ó. Ó. Top, hein? E vamos... E o... E tem uma missãozinha aqui de inimigo. Sobe aí. Sobe aí e dá a pirueta aí, ó. Ai, malandrão. Aí, não sobe escada correndo. Ai, meu Deus do céu. Pular muito alto, ele não consegue ficar de pé. Tem que subir aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Vai cair na água, ó. Sobe. Aê, pronto. Consegui subir ali, ó. O ícone vermelho. Pode deixar esses bestas para lá, porque os tiros não afetam ele, né. E o que que vai aparecer aqui? E olha aí quem aparece aí, ó. Para enfrentar o caminho. A raia negra. Toma. Levanta. Levanta, besta terra. Levanta. Só os... Os guardinhas atirando aí que... E enche o saco. Toma. Enche o saco de outro. Eita, caí no chão aqui. Ah, ele veio atrás. Ele corre também, caramba. Cadê o arraia, nega, aqui? Vem cá. Faltou só ele soltar os lasers pelos olhos, né. Eita, meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. Isso é difícil de matar, mas ele... Foda, é, tirou até o cara bugado no chão. Ai, ai, ai. Toma. Esse pessoal enche o saco, hein. Morre, miséria. Deixa eu apertar aqui logo, para morrer logo aqui. Eu acho que é tab. Eita, morreu. Eu fui. Eita, acabou com o Jason Malmoa. Pronto. Virou pastel. Eita, já era. Eu não acredito. Eu não acredito. Pronto. Levanta, seu farinha perdida. Puta, meu Deus do céu. Erre. Toma, seus miseráveis. Eita, agora bugou tudo. Essas animações, ah, novas animações Hang Down que eu estou editando. Agora ele atira com arma também, oh. Miserável. Eita, não atira. Agora. Ih, fui pro saco. Agora fodeu tudo. Vamos tirar ele daqui. Na hélice do helicóptero. Acabar com esses helicópteros. Puta, meu Deus do céu. Levanta, meu Deus. Vamos acabar com farinha perdida. Ae, levantou farinha perdida dos infernos. Três dias, três noites para levantar. Pronto. E cai de novo que nem bosta. Cadê o bicho? Sai daqui, seus bosta. Cadê o farinha perdida lá? Esses pulinho. Ah, agora você tá... Tá com o metralhador agora, igual no filme, né? Morre. Vai, vamos acabar logo com isso aqui. Ae, morreu. E é isso aí, galera. Quem quiser zoar um pouquinho aí no GTA Sandras aí de vocês. É só instalar e ir através do mod loader. Tá, pamba. E já era. Até o helicóptero sumiu daqui. Tá lá em cima. Beleza, então. Então, fui. Tchau, tchau, tchau.